O Porto Alegre Sena está em sua vigésima edição, o festival de referência no Brasil e influenciou a criação de outras mostras de teatro pelo país. E esse ano os espetáculos acontecem em 14 diferentes teatros e conta com 6 grupos internacionais, 14 grupos nacionais e 15 regionais. Guerra, fome, desentendimentos, problemas com o carro, dores comuns em cenários cotidianos. O festival teve sua primeira edição em 1994 e de lá pra cá se tornou referência no gênero e é conhecido por sua variedade artística e qualidade técnica. A gente conversou com a galera dos bastidores, aqueles que aparecem pouco, mas fazem tudo isso acontecer. Isso é muito importante porque a maioria dessas pessoas não são reconhecidas, então essas pessoas trabalham por detrás dos bastidores, mas é bem bacana o trabalho desse pessoal. Uma equipe bem grande, eu até vou ser bem sincera, eu nem sei quantas pessoas tem porque cada noite chega pessoas diferentes aqui pra conversar comigo, então eu não posso dizer certo quantas pessoas existem mesmo trabalhando por detrás dos bastidores. O Porto Alegre em cena é um dos maiores festivais de teatro do país. Em 20 dias são apresentados mais de 30 espetáculos nacionais e internacionais. Como funciona a escolha desses grupos internacionais que vêm participar do Porto Alegre em cena? Pois é, nesses 20 anos o festival já adquiriu um prestígio e um reconhecimento e conhecimento internacional muito grande. A gente tem alguns agentes internacionais que trabalham no mundo todo, na Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, e que nos mandam materiais de espetáculos que estão estreando, espetáculos com boas críticas. Nós temos alguns parceiros aqui, como a Aliança Francesa, a Côte de France, o Goethe-Institut, que também são instituições internacionais dentro de Porto Alegre, dentro do Brasil, que também nos apresentam materiais, espetáculos que vão estar em turnê, enfim, de nomes de prestígio. E também por nossa conta, a gente acaba circulando muito também, como a gente já tem amigos, artistas que já estiveram, e é uma rede, é engraçado, o mundo está realmente cada vez menor. Sempre a gente pensa numa programação eclética, numa programação não só mercadológica, mas que possibilite que o público tenha acesso a outras linhas de pesquisa em teatro, em dança, em música. Então são espetáculos com cara de festival, que normalmente não encontraria numa temporada normal, mas que são espetáculos que aparecem muito em festivais por mostrar essas linhas de trabalho diferenciadas. O festival é feito por pessoas de teatro, e pessoas que têm conhecimento e compreensão da importância do período de montagem, disso que está acontecendo aqui agora, por exemplo. Quem não é de teatro talvez não dê valor para o que está acontecendo, mas a gente sabe que cada minuto do que está acontecendo aqui é importante, é preciso, e os grupos internacionais admiram e respeitam muito isso. Eu já recebi o Filipe Glees, já recebi o Berlim Ensemble, então foram espetáculos que são bastante esperados dentro do festival e que precisam acontecer da maneira mais tranquila possível. Então a gente tem que estar sempre pronto para qualquer desafio, de resolver qualquer problema que possa aparecer. Chegar num festival como Porto Alegre em cena, Eu estou encantada com a equipe do festival, com a maneira que a gente foi recebido aqui nesse teatro. A equipe de técnicos do festival, eles são extremamente prestativos, são pessoas que sabem acolher, receber. É engraçado porque lá no Nordeste, as pessoas dizem que nós somos acolhedores, e nós estamos nos sentindo realmente acolhidos aqui no Sul por vocês. Estamos muito felizes em fazer parte do festival. A novidade é que as produções locais agora têm o dobro de apresentações, que é uma forma de valorizar os artistas e as produções feitas aqui. Foi uma conjunção de interesses, os grupos locais sempre pediram isso, mais espaço na grade, mais valorização do trabalho na grade. O patrocinador desse projeto, que é a Braskem, também queria incentivar mais o teatro local, e a gente queria preencher mais com o trabalho local, a grade, né? Porque tem muita gente de fora nesses festivais, tem curadores que participam, então também mostrar o que a gente faz aqui, acho que é importante e bacana valorizar também. O que é a humanidade, qual o limite da verdade? O festival também conta com atrações musicais, nomes como Arthur de Faria, Adriana Calcanhoto e Zélia Danca. Sem dinheiro, sem comida, hein? E o personagem importantíssimo é o anjo, que é a pessoa responsável por acompanhar e assessorar os grupos durante a sua passagem pelo festival. O anjo acompanha o grupo, então eu estou acompanhando o grupo do Paraná, aí tem aquela função de esperar no aeroporto, levar para o hotel, a gente traz para almoçar, leva para jantar, aí depois leva para o teatro, né? E se caso precisa, ontem aconteceu de eles precisarem comprar alguma coisa para o cenário, que quebrou, aí eu acompanhei eles no centro de Porto Alegre, nas lojas, para comprar alguma coisa, então essa função, assim, eu vou acompanhando eles onde preciso. O legal é conhecer os grupos, trocar ideia, né? Já o pessoal é bem querido, já fiquei amiga do pessoal, já tenho uns contatos em Curitiba. A Sibeli está sendo uma querida. Nossa, a gente está sendo, esse receptivo em Porto Alegre está sendo muito legal, a gente está muito feliz. É a nossa anjo. É uma anjo, né? Estou falando com alguém que faz teatro, que conhece o meio, que conhece a cidade, e para um grupo de teatro é super bacana. O Nova York já apoia há muito tempo a cultura no Rio Grande do Sul, né? A gente tem que adorar a nossa cidade, né? E é uma forma de tu retribuir para a cidade aquilo que ela te dá também, né? É muito legal porque vira tudo uma grande família, né? Então a gente tem o ponto de encontro, então depois dos espetáculos todo mundo vai para lá, bate papo, conversa, um assiste o espetáculo dos outros, então é muito saudável, e saudável para as equipes também, porque o Porto Alegre ensina a todas as pessoas que trabalham, tanto na organização, produção, são pessoas de palco, é gente de teatro, que sabe como é que é estar na frente dos holofotes, mas também está atrás, então assim, isso é rico para a gente, experienciar e também para os artistas que vêm, né? Música Música Música